E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, 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 demais Porque hoje galera, eu vou dar um rolê aqui com alguma das minhas motos aqui Eu tô aqui com a minha XJ e com a minha MT A Today que vocês tanto conhecem, que é a minha moto mais velha É uma moto que eu uso pra trovar as interesseiras, sabe? Ela tá com o meu pai, eu emprestei ela pro meu pai, pro meu pai dar umas voltas Porque eu tava andando muito pouco com a Today, então ela ia acabar fundindo, se ela ficasse parada aqui Então, tô andando com as duas motos por enquanto E hoje, eu vou sair aqui pra dar uma volta E eu queria esclarecer algumas dúvidas aí que eu sei que tá rolando entre vocês Que muita gente já tá me perguntando lá no meu Instagram, que é Mike Moraes Muita gente tá perguntando sobre a Jaqueline Quem é a Jaqueline? E no vídeo de hoje, eu vou falar tudo pra vocês No vídeo de hoje, eu vou falar a verdade sobre a Jaqueline, beleza? E bom, agora só tô meio indeciso aqui, com qual que eu saio, né? Ai meu Deus, que dificuldade, né? Saber com qual moto vai sair Se a gente sai com a XJ, que é a barulhenta Ou se a gente sai com a MT Pra quem não me conhece muito bem, essa moto aqui Eu comprei ela já tem uns 15 dias por aí, não sei muito bem E ela é uma moto de 850 cilindradas Diferente da XJ, que é uma 600 E além de tudo, essa moto aqui é 3 cilindros Comparado com a da XJ, a XJ são 4 cilindros E o que muda por ser 3 cilindros? 3 cilindros, a moto tem mais potência, tem mais torque, sabe? Ela puxa muito mais do que a XJ E eu prometi aqui no canal, que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos Eu ia vender a MT-09 e comprar uma nova moto E a promessa, galera, ainda tá valendo Até porque a XJ fica A MT a gente pode trocar A XJ tá com a gente desde o começo Se não saiu até agora, não vai sair depois A XJ vai ficar É uma moto que vocês já tem muito carinho Eu também tenho muito carinho É uma moto do coração, né? Vocês estão ligados? Agora a MT também é uma moto do coração Que eu gosto muito É uma moto, tipo, muito top Olha o rompo dela, velho Tipo, é uma moto muito louca Mas manter duas motos não é muito fácil Então, já que é difícil manter duas motos Vamos trocando de moto Que a gente pode pegar e experimentar outras BMW, Kawasaki Tem muita moto nova por aí Então, quer saber? Vou de MT Vou dar uma volta de MT Vocês vêm comigo E a gente vai falar aí toda a verdade Sobre a Jaqueline Beleza? Então, vamos lá E bom, galera Já estamos no rolê aqui, tá ligado? E agora vamos falar sobre a Jaqueline Mike! Quem é a Jaqueline, Mike? Meu Deus, que é a Jaqueline No último vídeo aí Você pegou pesado, hein, Mike? Nessa Jaqueline O que acontece aí é o seguinte, né, galera? No último vídeo que a gente postou Aquele vídeo aí Que roubaram a XJ6 No meio do vídeo É... Eu tive um pesadelo Com uma interesseira Chamada Jaqueline, tá ligado? Esse pesadelo Eu acabei tendo ele de verdade Na vida real Entendeu? E... Eu peguei, acordei No dia seguinte Eu peraí e pensei Falei, mano Se eu fizesse um vídeo disso Para os meus inscritos Para a galera aí Que acompanha o meu canal É... Só que um vídeo assim Bem, bem, bem feito Tá ligado? Porque... O vídeo ficou muito top Tá ligado? Esse... Esse vídeo do roubo da moto aí E... Muita gente gostou Pelo que eu tava lendo Nos comentários Tinha gente comentando Que a Netflix já se deu mal Que o negócio tava... Pique cinema Da... Que a Globo tava perdendo Um ar E quem tá pego? Eu vou aguentar e empina Foi isso? Ela só empina essa moto E tipo, é sério, mano É... Jaqueline, é o interesseira Que eu tive um pesadelo Tá ligado? E mano Esse vídeo aí Foi pra, tipo Mostrar pra vocês O jeito que foi esse pesadelo E... Pelo visto A galera gostou bastante Do vídeo É... É um vídeo que deu muito Trabalho pra fazer Foi, tipo Uma semana aí É... Em cima desse vídeo Tá ligado? Tipo, horas Por dia em cima do vídeo É... Realmente Não é fácil Pra quem, tipo Assiste, talvez Parece que seja Mas não é Tá ligado? E... Ficou bem legal assim Muita gente já comentou aí Que meus vídeos É... É armado E não sei o que E esse vídeo aí É o meu vídeo O sonho que eu tive Como que vai falar Que o vídeo é armado, né? Né? Não tem como, né meu parça Se eu falei que é um sonho Caramba Ah, então tá pegando pesado demais Comigo, né filho? Porque o negócio é o seguinte Eu gosto de fazer vídeo Tá ligado? E não é aqui É louco Na cabeça do YouTube Cês tão ligado Cês me conhecem Então, mano E... Nossa, que lugar é esse Que eu fui sair aqui Meu Deus do céu Pra cair aqui de MT Doi palito Porque escorrega Vamos tomar cuidado aqui Meu Deus do céu Olha, movimentado aqui o negócio Hein? Jaqueline 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 Mano, a moto Muito violenta, velho Ela puxou Ela vem com tudo ali no peito Falta ter um pesadelo Com a MT também Bastante gente entendeu O... O propósito do vídeo O propósito do vídeo Não era... É... Enganar Não era fazer nada Entendeu? Era mostrar o meu sonho Muita gente gostou mesmo E... Eu acredito que se vocês gostaram Eu vou... Vou trazer mais Vamos ver se a gente consegue Trazer mais É... Vocês sempre gostaram Dessas... Dessas coisas que acontecem Aí no canal Das interesseiras É... Mendigo E tudo mais Só que essas pegadinhas, galera Essas pegadinhas aí Geram muito problema, sabe? Porque ir pra rua Fazer pegadinha Meu amigo Eu já arrumei cada encrenca Por causa desses vídeos Que vocês não fazem ideia Tá ligado? Muita mesmo Já arrumei muita treta Já por causa disso Então não vira ficar Sempre fazendo isso Tá ligado? E outra Não tá mexendo com ninguém, né? Essa que é a parte mais gostosa E... O que eu fiz? Tipo Sempre notei que vocês gostaram Que eu trouxesse atualizações Das tretas Mas... É outra coisa Que gera muito problema Pra eu me trazer A atualização das tretas Eu tenho que ir atrás Das tretas Tá ligado? E aí que o bicho pega, mano Eu vou ficar indo atrás de treta, mano Aí acaba comigo Tá ligado? Uhul O negócio aqui Se estica Que... Estica gostoso Fio Aí minha tesona Mitesona Ó É louco, mano Então eu tô correndo de treta, mano A Jaqueline Foi um pesadelo Eu acho que já Justamente por causa disso Por eu tá correndo de treta Jaqueline deve ter vindo Atrás de mim nos sonhos Porque eu tô fora de treta Cês tá ligado É que eu já arrumei Muita confusão aí No canal É... Aquela namorada Interesseira Ex-dão da MT-09 Então, fio Tô de boa, moleque Isso A MT não dá pra brincar, velho Ela empina muito, mano É muita potência Essa moto Vai te catar, velho Isso é louco, mano Ah, saí no mesmo lugar De novo ele tá atirando, hein, doidão Ó, o Brasil fez gol Ih Ó isso, tio Mano, a MT puxa, né, velho Como que o bagulho puxa tanto Desse jeito, pusão É sério, mano Eu não sei, velho O negócio puxa demais, mano Cê é louco A MT-09 assombra mais do que a Jaqueline Assombra mais do que a própria Jaqueline, rapaziada MT-09 E foi uma historinha aí, né Pra vocês aí Tipo, pra quem assistiu o vídeo até o final Viu que eu mostrei mesmo que foi um pesadelo Que eu acordei no final Mostrei pra vocês que eu Montei o vídeo inteiro É, então E muita gente criticou Falando, nossa Acabou as ideias Daí eu falo Mano, faz melhor aí Vamos ver se você consegue, pusão Faz melhor aí Tem muita gente que Que critica, tá ligado Eu tô postando dois vídeos por dia Com uma ótima qualidade Uma qualidade que, tipo Que eu nunca trouxe no canal antes, sabe É Tem mais gente envolvida Editor Uma pessoa filmando Então tem gente que acha que é fácil Eu falo Faz melhor Faz melhor aí, amigão Depois na conversa, tá ligado Jaqueline Cadê o XJ Cadê o XJ Nessas horas, hein Verrando, hein Lambreta 6 Salve Zona Sul De Londrina Tamo junto Vamos dar um rolê aqui na Zona Sul Rapaziada aqui é monstro, hein Rolê de MT Na Zona Sul Uou Uou Calma, motoco Vai derrubar a nós, tio Oi Moto louca, tio Você é doido, mano Vai ser um cavalo de Troia Querendo derrubar os outros Chama na reduzida, bebê Ela vai deixar isso aqui solcando ainda, hein Quando chegar a 7 milhões Vai ser outra moto, hein Qual que vai ser a próxima moto, hein Com 7 milhões de inscritos Nem eu sei, tio Ela vai descobrir ainda Qual que vai ser a próxima moto Vai descobrir com 7 milhões de inscritos Você vai descobrir qual que é a próxima moto do canal, hein Depende de você Divulga o canal aí pra geral Manda o canal pra sua prima Pro seu primo Pro seu cachorro Pro seu papagaio Que daqui a 7 milhões de inscritos Ela vai pegar e vai lançar uma moto nova aqui Vai vender essa MT-09 aqui E vai pegar um bagulho mais louco que ela Uuuu E entra Essa MT aqui eu tomei com medo dela, mano É sério Essa moto é muito violenta mesmo, galera Muito violenta, mano Ela anda muito Na medo de tipo De cair com ela, tá ligado Ó, ó Pra você ter uma ideia Ó Ó A 140 o bagulho tá subindo no grau Aí eu te falo Você acha que uma moto dessa Dá pra você confiar De ficar andando pra cima e pra baixo mesmo Uma hora ou outra Eu vou fazer merda com ela A frente dela é muito leve Precisa do amortecedor de direção Tentei falar com os caras Ninguém quis mandar Essas empresas de hoje Você quer ganhar dinheiro mesmo, né Não adianta nada Você divulga lá e tal Mas depois geral pagou pra você Eita, amigo É, filho O negócio estica, nego Vamos ver o que você vai pegar aqui Mas se dá pra pegar 200 200, hein 220 Ela corta mesmo em 224 Filha da mãe Cortou em 224 Não vai mais que isso Não, tem que remapear pra pegar mais Ela é bloqueada, galera Por causa do peso dela ser muito leve A própria Yamaha fabricou ela Cortando no 224 A velocidade Deixa eu reduzir pra conversar um pouco melhor A própria Yamaha, tipo Limitou a moto em 224 Porque ela é muito forte Ela vai muito mais do que isso Tá ligado? Ela vai muito mais do que isso Então, tipo Eu tenho que pegar e desbloquear Essa parte dela Não sei nem se é um remap Se é só um desbloqueio mesmo Tá ligado? Eu sei que essa moto aqui Se a gente pegar e remapear ela Pega 299 Tranquilo no dinamômetro 299 Tranquilo Agora já pensou isso aqui com o escape Deve ficar louco demais, né Descer aqui É um negocinho Nossa senhora Nesse meio tempo Nós rodou a cidade Você é louco, hein Cachoeira Porque aqui tem uma lombadona Monstra, hein Você é doido E bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá pra casa Voltar lá pra casa Porque, mano Tem que tratar do Jack Porque vocês sabem Que o Jack Tá sempre com fome Eita cachorrinho Que sente fome Vai entender, né, mano Beleza? Bom, vou indo nessa Você é louco, mano É muito bruta Demais essa moto Essa moto é muito violenta Sério mesmo Das motos mais fortes que eu andei E é a minha hoje Chora, boy E bom Vamos indo nessa Vamos rezar pra nós não ter Pesadelo de novo Com a Jaqueline Ô, maldita Jaqueline, rapaz Beleza? Bom, vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Fui! Tchau, tchau, tchau!